17 é Bolsonaro, Bolsonaro é 17 é Bolsonaro O Brasil precisa de você, voto em Bolsonaro, voto em 17 é Bolsonaro O Brasil é acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Deus acima de todos, voto em Bolsonaro, voto em 17 O Brasil é presidente, é Bolsonaro, voto em 17 Vota o Brasil, voto em 17 Vota o Bolsonaro, voto em 17 O Brasil é presidente, é Bolsonaro, voto em 17 Vota o Brasil, voto em 17 17 é Bolsonaro, Bolsonaro é 17 é Bolsonaro O Oeste é o Brasil, vira Cuba O Oeste é o Brasil, vira Cuba O Oeste é o Brasil, vira beleza para lá 17 é Bolsonaro, Bolsonaro é 17 é Bolsonaro É Bolsonaro! 17 é Bolsonaro, Bolsonaro é 17 é Bolsonaro É Bolsonaro! Chegou, chegou a hora contra o seu dever O Brasil precisa de você Vote Bolsonaro, vote 17 É Bolsonaro! Chegou, chegou a hora contra o seu dever O Brasil precisa de você Vote Bolsonaro, vote 17 É Bolsonaro Brasil acima de tudo Brasil acima de todos Deus acima de todos Deus acima de todos Vote Bolsonaro, vote 17 Pra presidente é Bolsonaro É Bolsonaro Vote Bolsonaro, vote 17 Vota o Brasil, vote 17 Vote Bolsonaro, vote 17 Pra presidente é Bolsonaro É Bolsonaro Vote Bolsonaro, vote 17 Vota o Brasil É Bolsonaro